Muito bem, chegou a hora do nosso universo paralelo, o universo dos games. Eu trago a notícia e o Gabriel Modenucci, especialista no assunto, comenta. Essa semana chegou ao mercado de games o Kingdom Hearts HD 1.5 mais 2.5 Remix. Isso aí, as coletâneas remasterizadas da franquia Square Enix com a Disney, lançadas originalmente para o PS3, finalmente chegaram para o Playstation 4. Lembrando que esse ano ainda tem, espera-se que a Square Enix lance o Kingdom Hearts 3, que é um jogo que está chamando muita atenção, então talvez por isso eles tenham lançado essas remasterizações. Para quem gosta do jogo, é um prato cheio, apesar que já deve ter jogado, mas vale a pena jogar de novo, com certeza. RPG com personagens da Disney, Final Fantasy, uma grande mistura, bastante interessante. Após alguns vazamentos, pistas e especulações, a produtora Bungie anunciou oficialmente o Destiny 2. O jogo será uma continuação para o game de tiro, lançado em 2014, que revolucionou a forma de jogar online. Então eu vou te perguntar, quem vai estar comigo? É um ótimo game, com certeza quem gosta de jogo de tiro, futurista, com elementos de RPG, você evolui seus personagens, troca de classe e tudo mais. Graficamente vai ser bem superior, vai consertar todos os pequenos efeitos que o pessoal reclamou no primeiro. Se você é um gamer old school, ou seja, um daqueles das antigas, sabe? Certamente já jogou o Top Gear, conhecido como um dos maiores clássicos dos 16 bits de todos os tempos. O jogo completou 25 anos essa semana, dá para acreditar? O Top Gear foi um jogo que marcou uma geração, com uma jogabilidade fácil de aprender e uma trilha sonora icônica, ouve só. Lembrou? É, o jogo sem dúvida ficou marcado como um dos títulos mais importantes do Super Nintendo. E eu joguei bastante esse jogo, tinha uma manhazinha que se você viesse em primeiro lugar e batesse naquela trave, sabe? O carro batia, voltava e você conseguia ficar em primeiro e segundo lugar na mesma corrida. Ó, ninguém aqui sabia disso. O Top Gear é um clássico, né? O pessoal que jogou lembra da trilha sonora, sempre que possível as pessoas instalamam o emulador para matar aquela saudade. Talvez o primeiro jogo de corrida que chamou atenção no mercado de games. Hoje a gente tem uma gama de jogos imensos. O Top Gear não existe mais hoje nas franquias recentes, mas antigamente fez muito sucesso, principalmente para quem teve Super Nintendo. E esse foi o nosso Game Mania da Semana. Se gostou, compartilha aí nas suas redes sociais, faça o seu comentário. Semana que vem teremos mais, eu aqui e o Gabriel Modenucci de algum lugar. E aí, se curtiu esse vídeo, a gente precisa fazer o nosso canal subir aqui no YouTube. Então faz o seguinte, dá um joinha, faça um comentário, compartilhe com um amigo seu, vai. Ajude este canal a subir aqui, sem parar, sem parar, sem parar. É a página do Entretendo no YouTube, valeu, valeu.